Oi meus amores, voltei com mais um novo vídeo pra vocês, como vocês podem ler aqui no título Hoje eu trago resenha de mais uma escova secadora aqui nesse canal Quem me acompanha inclusive no Instagram já sabe porque eu postei lá que eu tinha comprado Adquirido essa escova aqui, certo? Da Britânia Essa escova secadora que é nova esse modelo Que é a escova, que ela tem uma referência que é o BES 24P Compact, certo? Que é uma escova que possui infrared, essa versão aqui ela é preta, certo? Com os glitters e esse detalhe aqui dourado Ela possui três temperaturas e ela tem infrared Infrared, gente, a luzinha dentro, olha Tá vendo? Inclusive quando eu mostrei a tarrola, ela falou assim Dessa escova tem o olho de Tandera dentro, essa é resistência Eu digo não, mano, esse aqui é o infrared da escova E antes de continuar com o vídeo, tá chegando aqui no canal, se inscreve e ativa as notificações Porque sempre que eu postar novos vídeos, o YouTube vai te avisar que tem vídeo novo aqui no canal É sempre vídeo bafônico, é sempre vídeo do abalo Já chega sentando o dedo no like do amor pra fortalecer a nossa amizade Comenta aqui abaixo, compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e amigas Eu ficaria extremamente agradecido Vamos embora pro vídeo Então, amores, eu comprei essa escova aqui no Magazine Luiza Na loja Magazine Luiza, Abraão, que é vendedor da Magazine Luiza do Shopping Rio Mar Ele falou pra mim, Dani, vai entrar escovas na promoção Entrou essa aqui, ele mudou o link pra mim, eu comprei, certo? E ela me custou R$129,00 Ou foi R$100,00? Foi isso mesmo, R$129,00 No aplicativo da Magalu, ele mudou o link pra mim e eu comprei na Black Friday O que eu gostei aqui, essa escova é super, hiper, mega levinha em relação às minhas outras Eu não trouxe outra aqui pra comparar porque eu pretendo trazer um vídeo de comparativo, tá? Escovas, eu falei escova progressiva, eu não sei Enfim, escova secadora Tô doido É babado Então assim, eu vou trazer um comparativo de outras escovas secadoras Se você daqui de Recife, região metropolitana, aqui no box de informações, vai estar o contato do Abraão Caso vocês queiram adquirir, certo? Essa escova aqui, na Magalu do Shopping Rio Mar, certo? E eu gostei bastante da escova pelo fato de ela ser mais leve que as outras E tem uma cabeça, essa cabeça oval dela é menor, é mais compacta, indo pra cabelos curtos Pra acessar a raiz, ela é melhor, certo? Então é babado Ela possui três temperaturas A primeira temperatura Ela é forte que é infrarreg A segunda temperatura Ela é mais branda Com infrarreg E a terceira Deixa eu desligar porque tá impossível falar que esse negócio, né? É verdade A primeira temperatura, ela é bem potente, certo? Ela vai aí aos 1300 watts Sem o infrarreg A segunda, ela é mais branda Com o infrarreg E a terceira de todas Que é a mais quente É igual a primeira Só que com o infrarreg Com a luzinha que ativa Que é pra doar o brilho E evitar o ressecamento E vamos embora, meus amores Meu cabelo tá aqui Deixa eu falar o que eu usei no meu cabelo hoje, tá? Eu lavei meu cabelo com o shampoo da Kerastase Crow Manifesto Certo? Lavei meu cabelo por duas vezes com o shampoo Na sequência, eu peguei uma vasilhinha à parte Um recipiente à parte E eu fiz a misturinha de um pra um, tá? Com a mesma quantidade de Crow Manifesto máscara Eu usei a máscara A Nutritive Mask, certo? Que é a máscara nutritiva da Kerastase Eu fiz a misturinha com essas duas máscaras Peguei uma pequena porção dessa A porção dessa misturei Apliquei no meu cabelo Inclusive tem resenha aqui no canal Tanto da Nutritive Quanto da Crow Manifesto Eu vou deixar o link aqui no cards E agora eu vou aplicar o Terrom protetor, certo? Da Red Lembrando que todos os produtos citados nesse vídeo Menos a escova Vocês encontram na loja Lausa Temos o cupom Denison Diamond 10 Tudo junto Gente, é mais fácil fazer assim, né? Que dá um processo pra tirar esse turbante aqui Pra desabotuar É um processo Então temos certo O cupom Denison Diamond 10 Na loja Lausa Aqui no box de formação Eu vou deixar o link Mas o cupom Eu vou aplicar O Terrom protetor da Red Que é o 25 em 1 Que eu amo Amo esse produto Porque ele possui 25 benefícios Entre esses 25 benefícios Terrom proteção, tá? Olha o cabelo Gente, as minhas unhas Elas estão com esse modelo aqui E tá crescendo Aí o glitter Esse tipo daqui Ele tá subindo E o cabelo Tá enganchando aqui dentro E fica puxando meu cabelo Pense numa saga Amores, basicamente O que eu vou fazer agora com a escova Eu vou secar o cabelo Pra depois vir modelando O meu cabelo Ele tá molhado pra úmido Tá? Não tá pingando não Sempre que eu indico Pegue o seu cabelo Pra fazer a escova Ou de escova secadora O cabelo úmido, tá? Não com o cabelo pingando Tem um espelho ali atrás Que eu tô me guiando Certo? Então é isso Vou começar aqui o processo de secagem, tá? É bem simples Vou ligar a escova E vir passando pra secar o cabelo Beleza? O editor coloca a musiquinha Pra gente não morrer na zoada E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O cabelo tá levemente úmido. E nessa hora que eu venho fazendo o quê? Eu vou dividir o cabelo e vou ir modelando, alisando, tá? Minha raiz tá um pouquinho altinha já. Eu vou fazer, concentrando a raiz, como eu sempre faço. Concentrando a raiz e modelando o comprimento de pontas. Vou prender aqui e já volto. Antes que vocês me perguntem em relação a outras escovas da Britânia, o que eu posso dizer? É que essa é a minha primeira escova da marca. Eu tenho aqui Filco, tenho Essência e tenho Mundial, tá? Essa aqui é a Britânia, a minha primeira. Em relação a escova rosa, a escova rosa da Britânia, que é lá que é rosinha, eu usei a de Carol. A Carol levou pra viagem, tá? Pra a ação que teve, na marcadeira em São Paulo. E eu utilizei bastante a de Carol lá no hotel. E o que eu posso observar é que a outra, ela também tem esse infrared, a rosa da Britânia. Só que ela é mais pesada. Essa aqui ela é bem mais levinha, tá? Bem mais levinha mesmo. Então eu vou começar fazendo o que aqui? Vou concentrar a escova aqui, certo? Quente na raiz. E venho modelando. Concentro na raiz e venho modelando, tá? Porque minha raiz é crespa, cacheada. Música Um adendo, é que a bicha é muito quente, tá? Essa aqui ela é muito quente. Então pra deixar na raiz, deixa um tempinho rápido e sai. Porque essa lá vai queimar o teu crânio. Música 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 Ai gente, a lisa viu? A bicha lisa. A bicha lisa tem um babado. Música Assado o quanto a bicha abaixa a raiz. Abaixa mesmo e a lisa bastante. Ela é bem potente e real oficial. Essa escova, tá gente? Real oficial. Música Música A bicha lisa muito na modelagem. E também aqui na raiz, tá? A, por exemplo, da Mondial. Eu não vou dar spoiler agora porque eu vou fazer uma resenha comparativa. Mas a raiz, ela tá baixando bem e tá deixando o acabamento muito bonito, por sinal. Babado. Gente, acho que eu vou dar até uma paradinha aqui porque a turma daqui embaixo saiu. E eu tô assim, né? Muito passado com a performance, tá? A performance de alisamento, secagem e modelagem das pontas. Olha, gente, olha esse cabelo, ó. Olha este hair. Eu tô impressionada, gente. Impressionada, sim, mano. Assado. Meus amores, vocês já merecem o like de vocês que eu tô gravando. Eu não calmo, porque vocês já não estão entendendo. Ai, gente, cala isso. Uma pausinha aqui, eu aumentei o ventilador porque senão eu tô morrendo. Eu tenho que, eu tenho que climatizar esse espaço, porque eu não tô condições. Não tem condições. Não tem condições. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. A moeda pra dar o arremate final aqui eu vou usar o óleo da Keracis, tá? O Repair Ampole. Babadeira desse óleo. Também vocês encontram no loja Lausa. Eu vou aplicar um pump. Um pump e meio, tá? Vou aplicar o óleo da Keracis. Gente, o cheiro é fantástico desse óleo. Vou aplicar aqui nas pontas. E uma coisa que eu reparei antes de aplicar o óleo é que tipo, ela não... Ela reduz bastante o frizz, tá? Essa proposta do infravermelho de reduzir o frizz, isso acontece real, oficial. Tô aplicando o óleo pra dar um... Um guia frizz, não sei é? Mas é sobre isso. Olha esse acabamento de pontas. Pra você que faz... O uso de chapinha pra acabar... Pra acabar as pontas. Pra você que faz uso de chapinha pra dar acabamento nas pontas, não precisa. Porque com essa escova já dá um acabamento muito bonito. Muito natural, inclusive. Tá? Olha qual a minha das pontas. Olha a... A modelagem das pontas. Fica show de bola. Então você não precisa sobrecarregar as suas pontas com prancha. E meus amores, assim... No geral, eu curti muito, muito, muito essa escova. Por quê? Ela não foi cara. Não sei quanto que vai custar o preço dela. Se esse preço vai ser um preço dela normal, na vida real. Porque eu comprei, lembrando... Numa Black, tá? Numa Black Friday. Então eu não sei. Se esse preço de R$129 vai ser o preço tabelado, o preço normal dela. E a luz tá estourando, né? Enfim, deixa eu ver aqui. Essa luz, essa sensação me acaba. Então eu não sei se essa escova aqui vai ser o preço dela normal, certo? Porém, se você encontrará pra moção, eu super indico. Porque a performance de alisamento, a performance de modelagem, ela é bacana. É óbvio que a outra escova que eu tenho, a Mondial, ela é tão quente quanto. Ela tem essa performance aqui, porque ela tem uma... A placa de cerâmica... Cerâmica não, titânio. A placa de titânio que esquenta mais. Porém, ela é maior. Então essa aqui, em termos de acessar a raiz e fazer esse acabamento aqui nas bolas pro meu cabelo, que é um cabelo curto, tá perfeito. Perfeito, perfeito. Mas eu vou trazer pra vocês, caso vocês queiram, uma resenha comparativa, amores. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa resenha. Se vocês têm essa escova, comentem aqui abaixo. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, como é que é o babado. Uma coisa também, que ela tem um cabo mais grosso, tá? Aquela tomada mais grossa. Senão você tem que ter uma tomada específica pra entrar. E é sobre isso, amores. Beijos, fiquem com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de clicar em gostei, de comentar e de me seguir no Instagram, arroba Denison Diamond, pra ficar por dentro de tudo em primeira mão. Vamos embora com o meu cabelo aqui babado, certo? Babado, confusão, gritaria. E em breve terá resenha, certo? Comparativa dessas escovas secadoras que eu tenho. Se eu não comprar outra, porque ainda quero comprar uma da Typhi. Bate sobre isso. Ai, gente, babado. Eu tenho até esses... Deixa eu pegar aqui pra vocês. Esses adaptadoreszinhos aqui, olha. Pra você colocar. Só que eu não sei se vai funcionar, porque o meu, pra o secador, tá voltando curto. Então eu vou ter que mudar as tomadas aqui do... Do estúdio, tá? Mas é isso. Beijos. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.